E recentemente eu salvei Donkey Kong Country 2, mano, e qual que é a minha experiência de vida com esse jogo? Já joguei ele na infância, já joguei ele junto com amigos, já joguei ele um pouquinho na casa de um, na casa de outro, mas eu nunca tinha pegado pra salvar a Donkey Kong Country 2. Salvei o 1, gostei, né, deixo até o card do Donkey Kong 1 pra quem quiser saber um pouquinho de como foi a minha experiência, o que eu falei sobre ele, e cara, Donkey Kong 2 é simplesmente incrível, né, tudo que tem no 1 foi melhorado no 2, né, e tem uma jogabilidade insana, né, pra quem gosta de jogo que tem desafio, Donkey Kong Country 2, ele é muito desafiador, ele não é tão apelão igual Donkey Kong Country 1, né, mas as telas são muito bem feitas, um layout sensacional, isso te motiva a pensar rápido, fazer escolhas rápidas, e é bem legal, é um tipo de jogo que eu recomendo demais, e cara, a experiência que eu tive foi sensacional, né, recomendo demais, quem nunca jogou, né, ou até mesmo você que já jogou, mas não pegou a fundo, né, fica esperando o jogo novo sair pra jogar, vive essa experiência que pra mim foi simplesmente incrível, tá, pontos positivos e pontos negativos, antes disso, peço pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais, pontos positivos, ele tem uma jogabilidade bacana, né, ele desenvolve uma história, né, que você joga com o Dig Kong, lá com a minazinha lá do cabelo do pirocópito lá, que eu esqueci o nome dela, e o objetivo é você salvar o Kong, né, no final do jogo, né, já deu spoiler, é, mas já tem 30 anos que o jogo lançou, então joga aí que você vai ser feliz e vai se surpreender no final, assim como eu se surpreendi. Sobre os mestres, cara, tem os mestres bem simples, o último mestre é um mestre treta do caramba, é o mestre trava live, inclusive a hora de gravação dessa data tá acontecendo ao vivo, com 99 borrachas, exatamente às 3 horas da manhã, nós é ruim e o cabelo ajuda, por isso deixa o like no meu rabo aqui, ó, cara, que jogo incrível, pontos negativos a falar desse jogo, esse jogo ele tem o mapa mundi terrivelmente zoado, eu acho muito zoado o background do mapa mundi, tá, bem diferente daquele do Mario World, que é bem vivo, esse aqui é tipo um papel de parede, meio no paint, salvo no paint, colado, salvo no paint de novo, sabe, detonou a imagem, apesar de ser Super Nintendo, né, o mapa mundi ficou muito feio comparado ao gráfico das telas, poderia não ter dado um carinho a mais, mas o que deixaram a desejar de mapa mundi, colocaram em gameplay, em jogabilidade insana, todas as telas do jogo são bem elaboradas, todas as telas, né, sobre os seus inimigos, alguns inimigos são novos, comparados a Donkey Kong 1, né, já era esperado disso, todos eles são bem legais, o jogo é bem desafiador, um dos pontos negativos é que você tem que comprar, você tem que coletar moedas, conseguir salvar a sua gameplay, isso atrasou demais a minha live, a minha jogatina, e também pra você comprar um aviãozinho, pra você voar pro outro mundo, pra você salvar, então você tinha que ter 4 moedas, cara, isso aí é cansativo, chato, e deixou muito a desejar, mas o jogo, por si só, ele é muito bom, recomendo demais, inclusive eu deixo até mais um card aqui pra você acompanhar as últimas atualizações do canal do colecionador, é, sobre as montarias, nesse aqui ele tem umas montarias diferenciadas, né, eu gostei das montarias, né, é, 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 foi bem explorado isso, né, um jogo que, um jogo pra dar certo tem que ter montaria, e ele tem mais de um tipo de montaria, ficou bem legal, né, a montaria que eu mais gostei foi a do bicho que voa, do papagaio, ela já tava presente em Don Concautri 1, né, mas tem a da aranha, que é inédita, né, agora, é, uma das coisas também que eu falo das montarias, é que tipo, mano, é, a, principalmente a da, a tela da cobra, você joga com a cobra, mano, ali é uma tela exclusiva dela, é bem preciso, e o jogo ele varia bastante, então tem tela que você vai voar, tem tela que você precisa pular, tem outra tela que você precisa pular, na outra tela você usa o pulo, né, então tem tela que você tem que pular, né, o jogo tem muito pulo, Don Concautri, então pensa nos dois macaquinhos que ficam pulando pra lá e pra cá, um outro ponto também que eu gostaria de ressaltar, é a, é a, é, é o papagaio das trevas lá, que tem uma tela exclusiva que você aposta uma corrida com ele, cara, eu achei simplesmente louco e insano, só que só existe uma tela dessa daí no jogo inteiro, foi muito mal explorado esse tipo de gameplay, e, mas valeu a pena, vale ressaltar que uma das músicas, né, que é aquela da, da, da tela lá do, dos barrios, né, inclusive a tela dos barrios aqui também ficou muito show de bola, vale ressaltar também, essa música ela dá o flag na live, mano, é, mano, diferenciada no rolê, tem música dos anos 90 dando flag, né, no canal do colecionador, mas não quer dizer nada, né, o último mestre, ele é insano, né, é, não chega a ser difícil, mas, é, ele tem várias fases, então, tipo, o último mestre, ele foi muito trabalhado, comparado aos outros mestres que não foram tão trabalhados, não são tão difíceis, não tem grandes variações de movimento, mas, sim, é um jogo incrível que vale muito a pena jogar, você já jogou Donkey Kong Country? Cara, 2, né, salvei o 1, o 2 é melhor que o 1, né, é, o 1 é tudo de bom, mas o 2 é tudo melhor, vou agora viver uma experiência de Donkey Kong Country 3, não sei se vai ser boa, não sei os borrachas, fiz duas pesquisas ao vivo no meu chat da minha live, né, e as duas pesquisas apontam que Donkey Kong 2 é melhor que o 1, né, e o 1 ficou pau a pau com o 2, e ninguém, parece que ninguém gosta do 3, e eu vou ter surpresa na hora que eu jogar o 3, você já salvou Donkey Kong 1, 2 e 3? Qual dos Donkey Kongs você já salvou? Algum desses cartuchos você já ganhou de presente na época? Qual que é a sua experiência com esse game? Põe pra mim no comentário. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, assista os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela, não se esqueça de se inscrever e compartilhar, e nos vemos no próximo vídeo! Uhul!